Meu cadeiro, o daquilo! O sol tá com teu vento me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Vamos lá, Davi! De rotina mesmo, pô. O senhor Guedes, você perguntou? Sei não, quando vem não, velho. Depende só dela. Doideira da perna. Só da menina. Rapaz, eu fiquei lá com meus amigos, ainda joguei mais uma. Olha ela! Débora Souza, a acreana. Você tá bem, mulher? Como é que você tá? Sumiu. Deve ter casado. Esse tempo todinho que ficou fora. Deve ter arrumado um buguelo. Porque geralmente o moleque consome é assim, né? Arruma um caso e vai embora. Pô, você tá numa pádia? Pô, amigo. Você acha que ela quer sair daquela barriga pra quê? Como é que você tá, Davi? Tudo bem? Assim, vamos começar o capítulo 5, né, velho? Pô, pessoal. Tá vendo? Tchau, 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 tchau. Pô, gente? Pô, gente, por aqui. Pô, gente, por aqui. Não, o outro parece que é o sexto capítulo Capítulo seis é o É o último Ei, viado Capítulo seis é o último O moleque tá muito forte, velho O moleque tá forte pra caralho Rapaz, Felipe, pior que não, velho Ontem eu só fiz um teste Tanto é que quando eu fechei lá, eu fiquei com os caras trocando ideia, pô E aí, bro Sou teu amigo, né Vou deixar os caras resolver aí Ótimo Ótimo Caralho, sério, Débora Você tá buchuda Que massa, velho Menino ou menina Mas foi sem querer ou planejaram tudo certinho Tá ligado que a minha mulher tá pra parir já, né, velho Essa semana Não, mas porra, porra, que a gente acontece, né, velho O cara tá ali, leitou Fazer o quê? A minha foi sem querer querendo também Não era pra vir agora, mas veio, tá ligado Não, minha moto, fica tranquilo Eu tô aqui relaxado Vamos conversando Porra, menina Qual o nome dela, hein Que massa, velho Qual o nome dela, né, velho Toth Agora, meu, tá tranquilo demais Eu tô aqui, esperando o meu amigo morrer Tranquilo, sem estresse Joga com sabedoria Matei Ainda tem pra conversar com ele Ainda tem trocação de ideia Vou lá falar com ele Ô, taxista Eu sou um cara sábio, né? Eu não entro em qualquer briga Entendeu? As brigas que eu entro são as que eu consigo vencer Aí lá, Sofia Deu de surpresa É, virou o olhinho Quando foi ver Tinha um fetinho Eu acho que você foi um deles O cara é parceiro Poxa, ficou fraco com a traca Como é que você encontrar uma maneira de destruir o homem? Vou, Débora Poxa, pô Pequeno, o livro chega já já Eu tenho cinco elementos Um espelho e poderoso Eu tenho medo de não guardar o caminho que me confia Quero quebre Não vou manter o meu campo No entranço Por um tempo Não pode imaginar E ali E aí, gay Olá É pra quebrar esse negócio A carroça Deixar o carrozeiro sem trabalho Essa parte me lembrou Nio E aí, Bop Tudo bem, véi? Como é que você tá, meu irmão? Veio a castanagem de ontem Ontem foi bagunçado, véi Perde ganho da porra Vai tomar no cu, véi Cara, eu fiz sim, ô Musashi Eu fiz o Matheus Os boys secretos, tudinho Os que eu perdi A galera foi dizendo onde é que era pra ir Eu fui e desenrolava Cara, às vezes dá lucro, ô Gate Às vezes Mas não é sempre, não Eita porra Eita porra Eita porra Ué Só isso? Falhadinho Saiu hoje Pô, viado Mijou sangue já Rapaz, Lovasco Do jeito que Do jeito que tá sendo Essa gravidez Acho que Vai demorar um pouquinho Pra fazer outra, viu? É muito sofrimento, véi Ô Débora Tu tá sofrendo nessa gravidez? Como é que tá aí, hein? Hein, mulher Falar com o touro Mesmo falar com o viado lá Olha aí, ó Só sofrendo, véi Mas quem tá Quem tá buchoso Não ganha dinheiro não Nightwil Só quem vai vender o filho, né? Quem vai vender o filho Ganha, né? Mas sofre no processo Doido, mas Caralho Peraí Ninja, véi O meu primo Ele teve trigême Era pra descansar E falar com ele? É A quem não sabe Eu tenho um primo Que ele jogou futebol Aí a primeira Primeira ninhada De menino dele Foi três De uma vez só Ah, é É foda, Débora A Mayara tá sofrendo Pra caralho, véi Maluco, véi Sofrendo é pesado, pô Vou começar mais Outra e repetir Tá, vou lá Logo três Não, Beto Mas assim Eu queria que fosse duas, né? É De uma vez só Inclusive a gente até conversou Em algum possível momento Sobre adoção Falamos superficialmente Quase já era Como já foi Tá ali É isso aí mesmo O Débora É isso aí mesmo Enjoo pra caralho Onde É, a Mayra também, o Débora Foi muito, velho Era enjo... No começo era... Até água enjoava, pô Até água, velho Tomar água enjoava, tá ligado? Era foda E agora é muita dor, né? Muita dor, desconforto, barriga grande Não pode... Pra se deitar de um lado, pra se virar puta É uma agonia É... Tromba, meu irmão, é tromba Pra tomar no cu Mas o que bom, Débora Que você já tá com o cara faz tempo, velho Já tem uma relação estabilizada Com o bicho Tá safe demais Mas como bora no Acre Deve ser uma tribo indígena, né, velho Deve ser só mais um esposo Pô, meu patrão Pera aí, Anderson Calma, pô Pessoal do Norte Cara, existem vários estereótipos Nordestino É o... O famoso petista sem água Aí... Vai do estereótipo de cada estado agora do Nordeste, né? Que é o... O cabeçudo é o cearense O preguiçoso é o baiano E assim vai O feio é o segipano Mas o segipano não é estereótipo É verdade A galera do Norte é índio, velho Minas Gerais É tudo caipira Carioca Ladrão É assim a gente vai vendo Vai convivendo Cara, pior que não, Pedro A Lagoa não tem fama de brabo, velho Pega aquele bicho ali, velho Tá ligado E aí, Vini Meu patrão Ih, se fodeu o Débora Pra parir Vai querer normal Vai fazer cesário Vi nada, ô Vicente Nada Eu dormi tarde pra caralho Não consegui pegar no sono direito É... E com isso Acordei tarde Aí fui fazer os exames com a mulher E voltei É isso aí Muito que se fazer, não Cara, eu vi O... O Ameno Que ela foi presa Agora eu não sei o... Não sei o motivo Fixo, né? De acordo com a investigação Era lavagem de dinheiro E... E jogos ilegais, né? Não tem como não ver Que ela foi presa Todos os veículos de comunicação Tava... Tava comentando sobre Mas ela ser advogada do... Do PCC ou não Isso aí é... Tipo... Ela pode ser advogada da Bobônica Até do Satanás O que vale é fazer Se ela tá fazendo coisa errada Aí deu baixo, né? Ela podia ser advogada do Michael Jackson Se tiver errada, meu amigo Os caras não querem nem saber Isso aí é independente, pô Mas o... O lance é Tem que ver a parada da investigação, né? O que é o foda É que quando os caras estão... Em investigação, meu amigo Os caras não querem nem saber, velho Os caras aprendem logo E para não dar... Tem gente que gosta de dar aquela... Aquela fugida de leve, né? Aí os caras vão logo e prendem Mas assim... Até provar as paradas Os caras soltam, velho Experiência própria não, viada Porque tava rolando... Tava rolando um bocado de... De operação aqui em Maceió Por conta do tigrinho, pô E aí, meu amigo Assim, a galera foi presa E logo em seguida foi solta, né? Logo em seguida Os caras foram... Foram soltos Mensagem da Débora Cadê? Eu não vi, não Manda essa desgraçada Mandar de novo Qual foi, Débora? Diga aí Você abdia 10 pelo tamanho? Ah, entendi Aqui a gente vai tentar normal Tava fazendo tudo pra ser normal, tá ligado? Mas aí depende mais da menina Do que da gente, né? A vontade tem Que seja normal Eu falo da cesariana, velho É que... Meu irmão É muito agressivo o corpo, velho Porque o lance dos jogos ilegais Que a galera faz a apreensão É essas casas de aposta Que não paga, velho Você ganha, ganha A parada Você vai fazer o saque E não saca, velho Não repassa porra nenhuma, velho É só vem a nós, pô Que é o que acontecia muito Com essa porra desse jogo do tigrinho, né, velho O problema não é o jogo do tigrinho É o site que ele tá instalado, pô O cara vem com um link maluco Ganhos do dia Olé, olha só Joguei no tigrinho Ganhei sete mil Venha você também fazer parte das pessoas Que ganham dinheiro com o tigrinho O cara vai lá Pingo ouro Pede pra caralho E quando ganha Não consegue sacar O Gustavo Lima Ele é Ele é embaixador De uma das De uma De uma Cassinagem O 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 Acho que é Vai de Bet Ele é dono da Vai de Bet Ele é dono É embaixador E aí Balagã Caralho Caralho Três mil Não é pra tomar no cú Velho Olha Duas lapadas de cana Aqui E aí Tipo Quando existe Quando existe Investigação Os caras vão em cima De tudo Meu irmão Os caras vão em cima De tudo Não quer nem saber Quem é Se Se tá certo Se tá errado Primeiro vê Depois resolve Se tiver errado Fudeu né Não porra Mas assim Ah Eu não conheço né A Vai de Bet Vejo muito o anúncio dela Aqui em Maceió Tá ligado Muito mesmo Os pontos de ônibus É cheio Cheio Imagino que os caras Não sejam pilantra Não Porque muita gente Porra A casa de aposta Nasceu um milhão Caralhada E agora com essa Nova lei Que você tem que pagar Um valor Pra poder Começar a operar A partir do ano que vem Vai deixar a galera Mais Mais Tranquila Em relação a isso né Porque velho O valor é caro Pra caralho Edivaldo Mata gigantes Bom De perto Vai que ele exploda né Não O faturamento dos caras É muito grande É muito grande O milhão Mas querendo ou não É Se tem muitas coisas Sem ser regularizado Espero que dê tudo certo Debra Pra ser normal Isso aí Ainda é barato Essa dívida Viu Anderson Aqui Meu amigo Primeiramente é um por cento Mas porra Um por cento Já é alguma coisa E ar Pai espírito O porra Quero só que você E aí E aí Tá na boca do céu Vou ter que ver Falar com o Jabu Pra ele pagar O que deve né Cara Cara Hoje vai ter Um Dotinha O Miranda Um dotinha Mas um dotinha Dos amigos Sem Sem briga Entendeu Sem gente saindo da partida Cadenciado Todos e o povo Não briga né Véi Cândalos de em sangue Que que eu vejo isso Tônico né Véi Essa merda não Se foda Foda vazia Véi 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 Jelan O que é isso? Vamos calmar Vamos relaxar né Vamos trabalhar Mas o pior é que eu jogo bem Eu sou natural jogando bem Eu queria matar ela era só minhas cópias A paz por enquanto não A gente não comprou tantas não Porque a gente primeiro vai ver a adaptação dela Para as fraldas né Então não pode Encher de fralda em casa Para não se perder né Vai que ela Porque bebê é foda Tem uns que se dá bem com a marca Outros que se dá com o outro Tem uma confusão do carai Cara eu acho que não Eu acho que não Não vai ter tanto Tanto problema em relação a fibragem não Certo Olha aqui essa porra Aqui não tem mais nada Quem chegou aqui Não desce mais Não desce mais Mas que ele tem medo de pular Ela está muito confortável lá Viu gerente Confortável demais Me poupou Aqui Débora Falta organizar O quarto dela Eu vou fazer o pagamento Hoje Depois da live Da Do papel de parede né Para deixar o quarto bonito E É isso Ali em cima Tomo nada Eu esqueço Eu tenho em casa Creatina E way Esqueço Essas peças Todinha Ainda não Esqueço Para mim Foda-se Essa semana O que o Neres Vou ajudar Meu amor Relaxa Mas é isso mesmo Severino Pai é cargo de confiança É né Beleza Filho da puta Vai pedir ajuda Ali É forte né Uhum. Estou na toca do Ramaz. A toca do Ramaz. Mais um. Deve ser alguma coisa de fogo. Só de recado. Entendi. Tá bom. Eu vim daqui. Vamos recapitular. O moleque gritou. Help. Debaixo. Você fala o... O Twitch Turbo? Essa semana mesmo, Débora. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tem algum vídeo? Well, desculpa. Hoje não. Hoje não, meu brú. Perdeiro de player. Com o Buda deitado. Lotto escorpião O que tava bebo no telhado Derrotei Foi foda Já, mulher, tô dizendo é você, porra Você sumiu, caralho As coisas aconteceram Pra você também, né, Débora Pra você também Diferente demais Cara, não faço ideia, Vogueit Eu já não sei mal o que presta pra mim O que não presta Ele toca fogo mesmo Vou até agradecer minha menina